Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu não quero borrar tua maquiagem Eu só quero borrar esse teu batom Só depois de um beijo bom Porque eu troco cada estrela por cada sorriso teu Eu deixo de viver o meu estrilo pra viver o teu Quero ser feliz também E se for com você Que os anjos digam amém Deixa eu cantar no seu ouvido A sua música preferida De elogio abaixinho Fala que você é linda Afinal, você é a mulher da minha vida Deixa eu cantar no seu ouvido A sua música preferida De elogio abaixinho Fala que você é linda Afinal, você é a mulher da minha vida Eu não quero borrar tua maquiagem Eu só quero borrar esse teu batom Só depois de um beijo bom Porque eu troco cada estrela por cada sorriso teu Eu deixo de viver o meu estrilo pra viver o teu Quero ser feliz também E se for com você Que os anjos digam amém Deixa eu cantar no seu ouvido A sua música preferida De elogio abaixinho Afinal, você é a mulher da minha vida Afinal, você é a mulher da minha vida Deixa eu cantar no seu ouvido A sua música preferida De elogio abaixinho Fala que você é linda Afinal, você é a mulher da minha vida DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu não quero borrar tua maquiagem Eu só quero borrar esse teu batom